Caía um tarte feito um viaduto É um bêbado trajando luto Me lembrou Carlitos A lua da qual a dona do poder Pedia cada estrela fria Num brilho de alugue E nuvens lá no mar Borrava o céu Chupava manchas torturadas E estupava Chupava manchas torturadas Num brilho de foguete Chora a nossa pátria mais gentil Chora marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dora se afugente Na rádio serena ou de mente A esperança A dança A cor da palma de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar A dança A esperança Quilibrista Sabe que eu Sogei toda a cista Que te-ncontinua Música 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 Que sonha Com volta do irmão Amém Com tanta gente Que partiu Num bravo de foguete Chora Nossa pátria mais gentil Chora marias e clarices No solo do Brasil Mas sei que o adoração fugente Não há de ser inultimente A esperança dança A cor da palma de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança foi librista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar A esperança foi librista Sabe que o adoração A esperança foi librista Sabe que o adoração A esperança foi librista Sabe que o adoração A esperança foi librista Sabe que o adoração